Música Professores da escola que eu contei que ia fazer um projeto Não, fazer um projeto com o Wikipédia, com os alunos, não sei o que Alguns andaram meio torto, eu não confesso Porque não, mas o Wikipédia, você tem certeza que você vai usar o Wikipédia Uma fonte de pesquisa, porque tem essa imagem mesmo, às vezes O aluno às vezes traz uma pesquisa sem ler direito, sem observar realmente se está bem Se está bem escrito e tal, e aí pode acontecer de ser uma fonte que não está muito bem construída Então, alguns professores ficam meio preciosos de usar, mas usando desse jeito não tem problema Professor Jorge, que era toda a questão do uso da Wikipédia e, obviamente, ele não disse isso Mas, pode ser, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que a Wikipédia é o objetivo final, digamos assim A Wikipédia é, certamente, o projeto mais conhecido Mas ela não é melhor, nem pior que a Wikiversidade ou qualquer outro projeto O professor Jorge conseguiu trabalhar melhor dentro da Wikiversidade No sentido de que, como é um projeto menos conhecido, a comunidade é menor Existe comunidade na Universidade, ativa, mas é uma comunidade um pouco menor E isso facilita o trabalho Ao mesmo tempo em que acaba fazendo algumas páginas que você gostaria que tivesse mais interação externa Não só do grupo Às vezes acaba entendendo você não tendo esse outro feedback Mas, esse é um cuidado a ser tomado Dependendo do contexto, do número de alunos, da idade dos alunos Porque lidar um projeto com uma comunidade muito grande como a Wikipédia Implica não só em vantagens, mas também em ruídos que, às vezes, são chegados durante o processo Como questões sobre relevância ciclopédica, norma assistível, etc Então, dependendo do projeto do professor, a Wikiversidade pode ser muito melhor do que a Wikipédia Dependendo do seu propósito Mas, saibam ponderar questões como Qual é a comunidade que vai receber a minha contribuição E as dificuldades ou facilidades que isso vai decorrer disso Eles se assunharem em papel Isso é uma estratégia fabulosa para você evitar o primeiro desconforto, digamos assim, com o ambiente de edição Ah, se eu acho que os alunos ainda são novos, não no ano Vamos começar a trabalhar no papel, em vez de trabalhar diretamente no WIC E depois eu coordeno poucos alunos, ou um grupo controlado, editando o projeto Outra coisa interessante, começarem trabalhando com um artigo No projeto que pede na universidade, que eu relatei há pouco A gente coloca um artigo para o aluno Até, um modelo padrão, na verdade, obviamente, não precisa de autonomia para fazer da maneira que ele converte Mas a ideia é que cada aluno trabalhe num projeto, num artigo Só que isso pensando num aluno universitário Num contexto de ensino fundamental, ou mesmo de ensino médio Talvez essa não seja uma boa estratégia E mais uma vez a gente discutindo aqui, tá aí Mas como, pra quem, em que contexto, como é que eu evito problemas Adequando a um instrumento, no caso dos projetos do Equinidia A minha realidade e aos meus propósitos O professor Jorge falou que o texto não é mais o mesmo Mas como assim? Cada um vai lá e edita O artigo é como uma bola de neve E o... dentro dos projetos do Equinidia, na verdade As páginas dos projetos do Equinidia são como um efeito bola de neve E eles tendem a reter as boas edições Então a contribuição do professor Jorge está lá ainda no artigo De um modo distinto Mas todos os aspectos positivos, as melhorias, as correções De coesão, de coerência, de ortografia Se mantiveram Ou pelo menos a maior parte delas Então não é assim Ah, eu contribuí lá, mas foi alguém que escreveu o artigo e apagou tudo o que eu fiz Não E essa é uma prática pouco recorrente O professor falou das dificuldades com o Germinal E aí eu peço até que ele relate mais dificuldades Do que a gente está aqui nunca Na verdade, a partir dessas dificuldades que ele encontrou Que a gente pode enriquecer, melhorar e não evitar essas dificuldades no futuro Falando, o Sérgio, eu e o Rodrigo estivemos lá E estivemos no contexto de voluntários Eu não trabalhava no programa catalisador na época E isso mostra também a importância da ação A base dos projetos do trabalho voluntariado Vocês não precisam de um capítulo, de um programa catalisador Para o Equimedia Foundation Se precisarem, vocês podem pedir ajuda Mas o professor, a ideia é que o professor consiga Que a gente produza materiais também E vocês também produzem esses materiais Para empoderar uns aos outros Então, eu tenho o maior prazer de ajudar cada um de vocês Mas vocês não são dependentes de mim A ideia é que vocês se empoderem Ocupem o espaço nesses projetos Busquem a junta também, claro Mas busquem informações E adequem isso à realidade Com autonomia, com dinamismo Com uma relação bilateral também Não só uma relação passiva De, ah, me diga como fazer Bem, o professor também falou Da questão do código Do um projeto usando o código QR Code Isso é um projeto que independe de edição E muito interessante Veja, eu acho que a gente não tem muito recurso Para uma sala de informática Para fazer uma oficina Eu acho que os alunos ainda precisam Uma dúvida, uma comunidade Para editar com uma sintaxe link Que vimos que tem o editor visual Que facilitou um bocado as coisas Mas ainda acho, me sinto desconfortável Há inúmeros projetos Que não dependem da edição direta Eu posso trabalhar Tópicos como confiabilidade Diferenças da língua portuguesa Na Wikipédia Que tem o português europeu Português Trabalhar com papel Como o professor Jorge trabalhou também E aí, eu passo o microfone de volta A vocês Que eu já falei demais Mas só levantando alguns tópicos Para que isso seja colocado em discussão Além da questão da relevância Ciclopédia Porque dá muito pano para a manga Que é realmente arbitrária Agora, para até citar Uma dificuldade que a gente teve Se é o problema da minha professora fala Quando a gente A oficina, né Que eles vieram A segunda vez que eles vieram Para trabalhar Com os alunos Eles vieram, na verdade Porque havia uma necessidade De ter um apoio técnico Informático Tecnológico Porque não poderia fazer Que os alunos Todos eles acessando ao mesmo tempo E criando login ao mesmo tempo Então O Célio e o Rodrigo Estavam naquele momento Que eles explicavam Como ia funcionar E o Rodrigo ia entrando lá Ia mexendo lá E aí a parte técnica Não sei ver como é Tivemos esses problemas Aqui na aula No encontro passado Pois é E é uma dificuldade Que eu não esperava Não imaginei Que, bom Se você está fazendo Muito lá E ia dar algum problema Mas aí Pode ser interpretado Como um ataque hacker E tal Uma questão Complicada Que eu não tinha como resolver Se eles fizessem Caso Ou login Fizessem lá E tal Aí eu teria problema Mas todos juntos A ter mesmo ambiente É uma dificuldade Então São coisas que a gente Não faz ideia Não espera que vai acontecer Mas Um apoio de pessoas Mais experientes Já tem uma Facilidade maior De experiência E a coisa Caminha mais tranquilamente Eu queria fazer uma pergunta Também Como professor mesmo Eu Pela sua fala Eu acho que Eu imagino Enfim E como deve ser difícil Lidar com essas dificuldades Mesmo O aluno também fez E criou O artigo Mas Avaliou-se E tem toda uma discussão Avaliou-se Que aquele artigo Não teria relevância Psicopédica Ou não teria Ou não teria Como ter uma referenciação Vamos dizer Que se enquadre Dentro dessa lógica Que mantivesse uma certa Neutralidade E uma fonte confiável A Bianca A Bianca teve uma experiência Nesse tipo Também E aí Eu acho que Eu queria saber Um pouco Isso também Suscita outras discussões Inclusive Sobre Estamos falando de literatura Sobre a literatura O que é o cano literário O que é uma literatura Não canônica E aí Nesse contexto Também Isso rebate muito Como que tem ou não Levância psicopédica Enfim A minha pergunta Basicamente Como você Conseguiu lidar Um pouco Com essas questões A partir Que foram surgindo E como você Foi trabalhando isso Com os alunos Até para não Tentar não frustrá-los Que acho que isso Uma boa E também queria saber Um pouco Sua avaliação Uma avaliação Também Dos aspectos positivos Você já destacou Algumas Mas Do ponto de vista Pedagógico mesmo Por que foi relevante Por que foi interessante E tal E por último Também As dificuldades Do ponto de vista Institucional Mesmo Você falar Alguns colegas Não acharam muito interessante Então por exemplo Pelo que eu conheço Seu relato Esse projeto Foi possível Porque você tem Uma autonomia Muito bacana Como professor Para poder propor isso Mesmo que algumas pessoas Que causassem Certo estranhamento Você pode falar Não Eu vou Eu vou fazer Olha Fica sentido E ter um espaço De diálogo Interno Na escola Institucionalmente Para convencer Inclusive Pode ser Mas eu imagino Que realmente Em qualquer lugar Em boa parte Das escolas Que você propõe Essencialmente Vai fazer A sua experimento Mas A minha pergunta É um pouco Essa Como que institucionalmente O que é preciso Para conseguir Ter essa negociação Para ter essa autonomia Para poder propor E mesmo que seja Que causa estranhamento Isso possa ser negociado Acho que são um pouco Essas questões Eu vou começar No final Se me imagina Pode me lembrar Não foi muito direto Na verdade Em relação A escola Nenhum problema Apresentei o projeto Para a direção da escola Eles acharam interessante Mas eu tive total autonomia Na escola Para tocar Do jeito que eu achava melhor Então por exemplo Quando o Céreo Foi na escola Vai dizer Olha Estou trazendo aqui Dois voluntários Que eu conheci Por meio dos meus contatos Na Equipério Foi assim Tinha um fórum De discussão Eu entrei lá E falei Olha Eu tenho um projeto Assim assado E tal Alguém gostaria De me ajudar E como é que é Alguém tem uma Já fez algum projeto Parecido Para que ele possa Levasear E tal E aí fui chegando De um para outro De um momento Que chegou Até o Céreo E o Rodrigo Então quando eu cheguei Até desse ponto Eu cheguei na direção Eu falei Olha Vou trazer duas pessoas Aqui Que eu não conheço Conheci Conheci Na Wikipédia A gente fez Até uma Não sei Com o Céreo Foi no Rodrigo A gente fez Uma conferência De vídeo Então eu falei Com eles Do vídeo Três ou quatro Pessoas De um tempo E aí Eles vieram Na escola Mas claro Tem uma preocupação Da escola Bom Quem são essas pessoas Que vão Virem aqui A escola Para falar Com os alunos Eu baseado No que eu já tinha Conversado com eles Uma pessoa Que indicou Que foi fundamental Foi a A Colônia Castro Que é uma pessoa Da aula Do Fim de Fondejo Eu tinha uma base Para ficar tranquilo Olha Garanto para vocês Olha Vai ver um pessoal Aqui bacana Vai conversar com os alunos Vai ter nenhum problema Como foi o real De agradecer Em relação aos professores Depois desse primeiro Estranhamento Eu tive uma professora Que quis participar Do projeto Professora de história Por exemplo Acabou não se concretizando Depois Ela chegou a trabalhar Nos alunos Trechos da obra Do Machado de Assis Que tinham referências históricas Por exemplo A Guerra do Paraguai A Proponação da República E aí ela queria fazer Um testinho Para acrescentar No vermente Dessas questões históricas Falando Olha Machado de Assis Cita A Proponação da República Cita A Guerra do Paraguai É uma ideia bacana Acabou não Indo pra frente Mas sim Acabou Também nos outros professores Suscenteciam a gente Ideias Pra respeitar Ao projeto Mais? E como Me dá um pouco Uma frustração Dos alunos Nesse contexto De que eventualmente Pode ser uma edição Que não fique Ou pode ser um artigo Que se avalia Que não tenha Relevar a análise A gente começou A colocar os conteúdos Bem no finalzinho do ano Era quase dezembro A gente tava lá Colocando os conteúdos Então Numa aula O aluno colocava lá O conteúdo Desse livro Por exemplo Quando das músicas Chegava na aula seguinte Ele ia lá conferir Cadê? Não tá mais Tirava E aí eles recebiam Um recado Tipo assim Olha Esse seu verbete Não tem relevância Reciclopédia Então não vai dar Pra ficar lá E seria de novo Mais uma vez Acontecia Então Houve uma insistência Até dos alunos Pra tentar mesmo Colocar a coisa lá Mas às vezes Não aconteceu E aí A gente tem que lidar Com essa frustração Apesar de terem Trabalhado o ano todo No final Não teve o resultado Que eles esperavam E pode acontecer E acho que trabalhar Com isso também Em relação aos alunos É muito importante Nem tudo Que a gente Quer fazer A gente vai conseguir Também é um aprendizado Também é um aprendizado Pra eles Tem o lado positivo Mas também tem essa questão Que pode acontecer Eu acho que os alunos Cresceram muito Em relação Ao conceito Que eles tinham Dessa fonte de pesquisa Acho que o mais importante Além de trabalhar As questões gramaticais Que eu sou de língua portuguesa Que é o meu objetivo principal Porque eu sou de português Mas acho que pra eles Fica E vai ficar Uma outra visão Dessa ferramenta De pesquisa Que é o INPEC Então agora Certamente tem um outro olhar Sobre aquilo Um olhar Como o Sérgio falou Também Às vezes um pouco desconfiado Mas uma desconfiança Que não precisa ser 100% É um reconhecimento Exatamente E muitos deles Viam me dizer depois Dessa assim Professor Olha só Falei em casa Com meus pais Que eu também Eu ajudei lá E eu me sinto bem Porque eu estou ajudando A fazer Que essa ferramenta Seja mais confiável Então eu me sinto Participante Daquilo E pra eles Isso foi muito bacana Isso foi muito importante Eles se sentiram muito importantes Ao trabalhar Nesse projeto Então A gente se faz uma vez E aí E aí E aí E aí Obrigado.